Oi gente, bom dia a todos vocês, eu espero que sim. Iniciando aqui mais um vídeo no canal e hoje eu vim fazer um vlog da minha última sexta-feira de férias, meu último dia de férias oficialmente, porque depois vem o fim de semana e já já volto tudo ao normal. Eu tô acordando 6 horas, 1 hora mais tarde do que o normal, eu acordo 5 horas pra ir pra escola e eu ainda tô acordando cedo assim porque durante todo o meu período de férias eu tô trabalhando manhã e tarde. Quando eu tô na escola, eu estudo manhã e trabalho de tarde, agora eu tô trabalhando manhã e tarde. Então enfim, são 6h11 e normalmente eu começo a me arrumar 6h15 e eu vou vlogar. Provavelmente vai ser um vídeo bem curto porque eu passo a maior parte do dia no trabalho e lá eu não vou ficar gravando assim. Eu tenho um vídeo pra postar hoje, eu nem terminei de editar, nem sei o que eu vou fazer pra postar no trabalho, mas eu tô aqui na cama só pensando na minha vida, meu quarto é uma bola. Fim de semana que lute, que eu ia arrumar ele no fim de semana, mas no fim de semana nem em casa eu vou tá. Tá, vamos ver. Eu ia me levantar só 6h15, mas gente, se eu não for agora, eu vou me atrasar porque eu tô indo andando. Porque meu trabalho é no outro bairro, mas não é tão longe, é uns 20 minutos, sabe? Essa é a bocinha que eu tô levando. Eu vou levar outro casaco hoje porque esse já deve tá sujo. Vou organizar ela já já. Essa é a hora que eu tá choro. Essa é a hora que eu venho ver o que eu vou levar já, moço. Assim, eu deixo pra fazer essa hora. Eu acho que não vou levar comida hoje porque minha irmã comprou pastel. Vou perguntar ela, ela tá dormindo, vou dar um dia que acorda pra ir embora, que eu vou levar mais. Tem um saudável hoje, mas é sexta-feira, tudo bem. Tem que sair de casa 7h pra chegar lá. Tem que sair de casa 7h pra chegar lá. Tem que sair de casa 7h pra chegar lá, então eu não vou começar a enrolar muito. Vou escovar o ginsal. Eu não toco café, então eu não escovo a gente pra ficar fora. E, gente, mesmo que não pareçam, tem o lado de cabelo. Eu fiquei com eles soltos o dia todo. Então, hoje, eu não vou levar. Eu tento lá não. E assim, eu tô final, mas as vezes não, eu só amarro o cabelo. Eu tomo um banho bem rápido. Eu deixei que eu vou com essa blusinha mesmo porque eu só dormi com ela, então não sujou. Eu vou já colocar a calça, já que eu já tô com a blusinha. E aí, depois eu calço o tênis. São 6h30, então tá cedo ainda, consideravelmente. Eu sempre me atraso um pouquinho porque eu fico enrolando pra levantar. Só que hoje, como eu tô gravando, eu tenho que adiantar, porque senão eu fico atrasada. E ainda que ele vou cair, eu desisto tudo logo, né? E eu queria tentar dar uma adiantada no vídeo que eu quero subir hoje. Tem que fazer, gente. Pela minha internet, eu tenho no meu celular. Porque ele tá aí pra postar, só ele sabe como. Mas uma hora faz. Talvez faia tarde, ou seja, quando eu chego em casa, umas 5h e meia. Mas vai sair. Hoje é dia 29, né? Ai, gente, hoje é 29. Ai, essa é da minha irmã. Eu esqueci. Gente, eu acordei a menina pra pedir pastel. E esqueci. Agora ela já tá dormindo. Vou colar ali na porta dela, menos isso, pra não dizer que eu esqueci, gente. Porque a gente sempre se desencontra, sabe? Tipo, eu tô saindo de casa só, ela tá dormindo. Quando eu chego, é umas 5h, 6h, ela ainda não chegou. Ela tá no trabalho. E aí, ela só chega 10h da noite. Então, assim, eu já tô dormindo na maioria das vezes. Mas hoje eu vou esperar acordada, eu acho. Agora eu vou me vestir logo pra arrumar o cabelo, arrumar a bolsa. Eu trabalho é muito mais tranquilo passar o dia lá do que metade na escola, metade no trabalho. Porque eu fico sempre no movimento, sabe? Quando eu passo o dia no trabalho, eu tenho um tempo de descanso. Quando eu passo o dia na escola, eu também tenho um tempo de descanso. Agora metade, metade já é loucura. Então, eu vou ter a calça. Pronto. Em resumo, é isso que eu tenho pra fazer antes de ir. Como eu vou andando. Logicamente, eu não vou travar o caminho e tal, porque, né, eu não quero ser roubada. E são 6h43, me arrumei bem cedo, gente. É muito raro me arrumar cedo, porque quando eu não tô gravando, eu arrumo o máximo possível deitada. Eu durmo o máximo que eu consigo dormir. Eu só saio 7h. Pra mim, não vale a pena sair antes. Porque 7h é basicamente o tempo exato. Então, eu chego lá no meu horário de trabalho, que é 7h30. Eu chego um pouquinho antes, uns minutos antes. Porque se eu sair mais cedo, não tem muito o que fazer lá, sabe? Eu só fico esperando o horário. Eu prefiro ir na hora do que antes. Vou aproveitar e ficar editando o vídeo nesses últimos 10 minutinhos. Cheguei viva. 7h26. Meu Deus, a cara me acabava na pessoa. Trabalhei. Almocei pastel. Compraram bolo. Lanchamos. Fui no mercado. Voltei. Vou montar no mercado. Senhor. Meu Deus do céu, gente. Finalmente em casa. Não vai não mais. E simplesmente o vlog acabou fazendo uma breve contextualização. Meses depois, como se nada tivesse acontecido. Nesse dia aí, eu fui pegar a caixa. Porque a gente tava pra se mudar. A gente já se mudou faz meses. Estamos em outra casa. Mas enfim, nessa época ainda não. Então eu fui no mercado, atrás de caixa. No mercado lá perto do trabalho. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que o que é que rolou? Na hora de pegar o ônibus pra voltar pra casa, eu simplesmente peguei no lugar errado. E aí, do lugar errado, eu fui parar lá no centro da cidade. Porque eu teria que descer lá pra pegar outro ônibus. E aí, desci no centro e nada de passar. Por isso que eu mostrei a lagoa e tal. Nada de passar, nada de passar. E aí, consegui pegar o outro. No caso, perdi duas passagens. Peguei dois ônibus. Tive que ficar um tempão esperando. E aí, cheguei em casa morta e descansada. Já não queria mais saber de vlog. Já não queria mais saber de nada. Mas foi isso, gente. Uma vida normal na vida de um estagiário. Só dá problema, só se lasca. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar um vídeo aí pela metade. Esse é um dos milhares de vídeos dessa série de vídeos que eu gravei tempos atrás. E eu tô postando agora como se nada eu tivesse gravado ontem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de apagar. O vídeo ficou de baixa qualidade. Por quê? Porque eu só tava gravando de qualquer jeito. Eu vou ainda estar produzindo conteúdo com qualidade melhor a partir do agora. Entendeu? A partir de quando eu for gravando nesse novo recomeço. E não nas repostagens. Porque não tem o que fazer. Já tá desse jeito. Mas é isso, gente. Um beijão. Fiquem com Deus. Não esquece de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Deixa um comentário. E tchau. Tchau.